No vídeo de hoje nós vamos resolver questões da NBR 5626 de 2020, então se você se interessa só por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos resolver questões da NBR 5626 de 2020, que trata das instalações prediais de água fria e de água quente. Eu fiz um vídeo na quarta-feira falando sobre a teoria dessa norma, principalmente das atualizações que ela sofreu no ano de 2020, então se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição para você, tá? Mas hoje nós vamos resolver questões para fixar melhor o conteúdo e eu já vou te avisando que todas as questões que eu trouxeram aqui hoje é retirada do material do Júlio Rocha do Instagram arroba arquitetura concursos, então se você ainda não conhece o trabalho do Júlio, vai lá no Instagram dele depois e dá uma conferida porque ele tem um conteúdo muito bacana. Ele tem um curso modular, concursos, que é um curso para quem estuda para concursos de arquitetura que ele engloba várias e várias matérias que são presentes na maioria dos editais de concursos de arquitetura. E além disso ele tem um trabalho fantástico lá no Instagram informando a gente, né, concurseiro, sobre os editais que estão saindo, sendo publicados nas diversas regiões do país para concursos de arquitetura. Então depois dá uma seguida e uma conferida lá no Instagram do arquitetura concursos. Mas sem mais enrolação, vamos então para o vídeo, vamos começar a nossa resolução de questões. E a primeira questão, uma rede predial de distribuição de água fria e quente é constituída por um conjunto de tubulações que costumam ter nomenclaturas diferenciadas de acordo com sua função e localização na rede. Relacione abaixo o nome dessas tubulações com suas definições. Então eu já tinha falado lá no vídeo de quarta-feira que as bancas adoram fazer isso. Aqui é uma questão adaptada, mas é uma questão que foi realmente cobrada para o cargo de defensor público. Então vamos lá. Tubulação derivada da coluna de distribuição e destinada a alimentar os subramais. Então se ela é derivada da coluna de distribuição e ela é destinada a alimentar os subramais, nós estamos falando do ramal, né, essa é a definição de ramal. Portanto a gente já descarta a letra A, já descarta a letra C, já descarta a letra D e só ficamos então entre letra B e letra E, mas vamos conferir as outras, né. Tubulação da qual derivam as colunas de distribuição. Então a tubulação da qual deriva a coluna de distribuição é o barrilete, né. Então ramal e barrilete, o nosso gabarito é a letra E, mas vamos conferir então as outras nomenclaturas. Tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar ramais. Estamos falando da coluna de distribuição. Próxima informação, tubulação compreendida entre a rede pública de abastecimento de água e a extremidade amontante da rede predial. Estamos falando aqui do ramal predial, né, essa é a definição de ramal predial. E a última é tubulação que liga o ramal ao ponto de utilização. Se vai ligar o ramal ao ponto de utilização, nós estamos falando então do subramal, o nosso gabarito é realmente a letra E. Próxima questão, considerando a NBR 5.626 de 2020, analise os itens abaixo, né. O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as tubulações a uma pressão hidráulica igual àquela que se verificará durante o uso. Errado! É aqui, ó, é submeter as tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificará durante o uso. Esse é o erro da questão. Não é igual, é superior. 2. O ensaio de estanqueidade em tubulações do sistema predial de água quente deve ser realizado com água com temperatura mínima de 80 graus antes da aplicação de eventual isolamento térmico ou acústico ou antes de serem recobertas. O nosso gabarito está certo, né? Aqui realmente é isso mesmo, ó. O ensaio de estanqueidade, quando estamos falando do ensaio de estanqueidade, a temperatura da água mínima é de 80 graus. Não confunda, por favor, com o que nós vimos no vídeo de quarta-feira, falando que a temperatura máxima da água na tubulação de água quente deveria ser de 70 graus, porque aqui nós estamos falando de um ensaio de estanqueidade para ver se está tudo certo com a tubulação. Por isso, a temperatura da água é maior. Mas, na prática, a tubulação de água quente deve comportar, então, uma água de até 70 graus, se for para uso mesmo, tá? Portanto, a 2 está correta. 1 está falsa, 2 correto. O nosso gabarito é a letra C. Somente o item 2 está correto. Próxima questão. Em uma instalação hidráulica predial, qualquer meio que põe em contato a água potável do sistema predial de água fria e água quente com outra água de qualidade desconhecida ou não potável é denominado conexão cruzada, coluna de distribuição, junta ou nível de transbordamento. Nós vimos que é conexão cruzada, né? Quando se cruza uma tubulação de água potável com uma tubulação de fonte desconhecida ou água não potável. Portanto, o nosso gabarito é a letra A. Próxima. Levando em consideração a NBR 5626, de 2020, a temperatura da água em tubulações de distribuição de água quente dentro de ambientes sanitários deve ser limitada a... Olha o que eu estava falando naquela hora, ó. 60 graus, 65, 70, 75 ou 80. 70 graus, o nosso gabarito é a letra C. Então, aqui, ó. A temperatura da água em tubulações de distribuição de água quente dentro de ambientes sanitários. Aqui nós não estamos falando mais de teste de estanqueidade. Aqui é pra valer, né? Então, a tubulação de água quente, né? Dentro de ambientes sanitários, é de 70 graus no máximo. Próxima questão. De acordo com a NBR 5620, de 2020, analise os itens abaixo, ó. Primeira. As pressões dinâmicas nas tubulações não devem ser inferiores a 50 quilos pascais. Certo ou errado? Errado. A pressão dinâmica nas tubulações, em qualquer caso, não deve ser inferior a 10 quilos pascais. Vamos lembrar que ponto de utilização, 5 quilos pascais. Ponto, sistema de distribuição como um todo, que é o que ele está falando aqui, 10 quilos pascais em qualquer caso. Tá legal? Pressão estática, 400 quilos pascais. Mas vamos lá. A pressão estática máxima nos pontos de utilização não deve ser superior a 400 quilos pascais. Mas aqui está corretíssimo. E a 3. As tubulações devem ser dimensionadas de modo a limitar a velocidade de escoamento a valores que evitem a geração e propagação de ruídos em níveis que excedam os valores descritos na norma 10.152. Também está correto, então só um está errado. Então estão corretos os itens 2 e 3. A resposta é a letra C. E se você está gostando desse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tem conteúdo aqui toda quarta e sexta-feira. Eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito na sua preparação rumo à aprovação em concursos de arquitetura. Então deixa o seu like para mim. Continuando, próxima questão. De acordo com as definições estabelecidas na NBR 5626 de 2020, é a tubulação da qual derivam as colunas de distribuição. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Aqui está fácil, é a definição de barrilete, letra D. Barrilete é a tubulação da qual derivam as colunas de distribuição. Pronto, simples assim e é muito cobrado em prova. Então grave essa definição, por favor. Próxima questão. A NBR 5626 estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria e quente. Assinar a alternativa incorreta agora, hein? Quanto às definições. A Água fria, água potável à temperatura do ambiente. Muito bem, essa é a definição de água fria, portanto não é o nosso gabarito. B Barrilete, tubulação da qual derivam as colunas de distribuição. Ok. C Coluna de distribuição, tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar a mais. Muito bem, então o nosso gabarito só pode ser a letra D, né? D, registro de fechamento, componente destinado a permitir interrupção do fluxo de água. Deve ser usado totalmente fechado. Esse é o nosso gabarito. A letra D está errada. Está errada porque o registro de fechamento, ele deve ser usado totalmente fechado ou totalmente aberto. E aqui a opção tornou errada justamente por isso, porque ela fala que só pode ser usado totalmente fechado. E não, ele também pode ser usado, na verdade ele deve ser usado também totalmente aberto. Esse é o erro da questão, portanto o nosso gabarito é letra D. E agora a nossa última questão. Analisa as seguintes definições considerando o texto da NBR 5626 de 2020. 1. Água fria é água potável à temperatura do ambiente. Muito bem, correto. Água potável é aquela que atende ao padrão de potabilidade determinado por legislação vigente. Muito bem, correta também. 3. Coluna de distribuição é a tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar ramais. Ok também. E 4. Dutos são espaços fechados necessariamente visitáveis projetados para acomodar tubulações de água e componentes em geral. Aqui está errado porque tutos são espaços fechados, ok? Só que não são necessariamente visitáveis. Eles podem ser visitáveis ou não e esse é o erro da alternativa. Portanto, somente 1, 2 e 3 estão corretas. A alternativa letra B é o nosso gabarito. Apenas as afirmativas 1, 2, 3 correspondem ao texto da norma. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo!